Boa tarde, pessoas. Pessoal, é mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma ficção em debate da sessão especial de anime de domingo, do anime 21. Eu fechei os artigos de Kama Keokai na semana passada, e os vídeos também. E agora vou implementar uma nova jornada. Eu acho que é um erro, mas eu vou fazer porque eu sou muito fã. E a jornada é de One Piece. Mas, começando essa nova jornada, uma pequena pausa pra desanuviar. Eu peguei um AMV, que serve como uma espécie de OVA, muito entre aspas. Que é uma grande homenagem a One Piece. Feito pela empresa Cup Noodles. Que ela pega, assim, alguns animes, às vezes, ou séries, alguns elementos, e faz comerciais muito criativos, utilizando as marcas, né? Tipo One Piece ou outras marcas. Como propaganda pro macarrão instantâneo dela. Só que é muito bem feito os comerciais, e é genial. Então, é foda. É virar arte mesmo. Literalmente, arte. No caso do One Piece, eles tinham vários segmentos, vários comerciais de 30, 40 segundos, coisas curtas. De animação. Linda. Só que daí, o que que fizeram? Eu não tenho certeza se foi de propósito ou não. Mas criaram uma música, uma trilha sonora de uma banda chamada Bump of Chickens. Que é uma banda que eu gosto muito japonesa também. Que tava junto ao comercial, né? Ela fazia a trilha sonora pro comercial. Ou seja, tava vinculada à empresa do Cup Noodles. Essa banda, eu não sei se é um clipe oficial ou não dela, pegou a animação inteira que foi utilizada no comercial, dos comerciais, dos vários segmentos dos comerciais, propagando o macarrão instantâneo. Então, juntou em um anime music video, um AMV, colocou como trilha de fundo a letra da música, a música em si. E passou essas imagens. Ficou incrível. Quem gosta do One Piece, ao ver isso, fica sem palavras. Porque é uma homenagem, assim. É uma homenagem lindíssima. É magnífico. Eu não posso passar aqui, porque o YouTube mesmo deu bloco nesse negócio. Você só vai encontrar isso no Facebook, né? Nos vídeos do Facebook ou do outro lugar lá. Que eu vou deixar o link no vídeo, aliás. Pra vocês poderem ver. E eu baixei. Mas eu não posso socar aqui, né? Porque dá problema o vídeo ficar bloqueado depois. Tanto é que... Vocês entenderam. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, em vez de passar imagens, transcorrer, né? Junto ao vídeo. Pra vocês terem uma ideia de como ele é esteticamente falando. É muito bonito. A narrativa, em geral, o plot do negócio, tem um plot. É a história de... Desculpa, eu gaguei. É a história dos Mugiwara. Só que não como um bando, mas como colegiais entrando na formatura. No último ano de colegial. E o percurso de vida deles, a amizade, os laços. Esses laços, eles são ilustrados com as cenas do anime e da história do plot de One Piece. Ou seja, o enredo de One Piece, ele é transferido. Fazendo uma releitura. Pôndo todos os chapéus de palha dentro desse cenário novo. Que é um cenário de colegial. Com uma estética, logicamente. É... Verocínio, convencional, assim. De pessoas. Tipo, o Chopper e o Brook, eles não são. O Brook, ele tem carne e osso. E o Chopper, ele é um molequinho pequenininho. Jovenzinho, né? Não sei se eles... Acho que eles nivelam todo mundo como tendo, não 17 anos, mas se formando, assim. Se graduando, de algum modo. E a história interna desse AMV é simples e sutil. É simplesmente os momentos paralelos da história do One Piece sendo transcritos ali para a interação de uma grande amizade dos Nakamas. Que são os grupos dos Mugiwara, dos chapéus de palha. Interagindo uns com os outros como se estivessem no mundo real. E é incrível. Eles fazem uma transmissão emotiva. É extremamente emotivo o negócio, sabe? É para pegar em fã. É para fã. É feito para... Enfim, como uma relíquia, assim. Como um totem para os fãs. Vou passar para vocês as imagens aqui gravando na sala de fundo. E sem relacionar nem nada, né? Vocês podem conferir comigo. Eu vou pausando aqui, de vez em quando. Ou vou... Vai estar sem som, né? Então acho que não vai dar bloc. Mas tem vários segmentos, como vocês verem. Se der o bloc, paciência. Eu passo daqui a pouco pausado. É que esse programa que eu estou usando, ele é um pouco diferente do... Do programa convencional que eu uso. Porque ele não roda no outro. Eu estou usando esse aqui. Que é o VLC. Quem sai AMV não roda no outro. Mas de um modo de outro. Só para vocês terem uma ideia, né? Olha como o fluxo de animação é incrível. Eu sei que eu passei um pouco aqui no... Mas a transição das cenas. Olha. A coloração. O traço. A personalidade que esse AMV tem. A arte dele em geral. A transição de cores. O fluxo de uma cena para outra. A montagem da AMV junto com a música. Vocês não estão ouvindo a música, no caso, né? A música do Buffy of Chickens. Que vai estar na descrição do vídeo para vocês acompanharem. É um AMV curto. Tem cinco minutos. Então vocês acompanham aí de boas. Mas a transição das cenas. A interação dos personagens. A retomada de momentos de One Piece. O Zou com o Luffy aqui, no caso. Depois tem outras cenas. Do Zop atingindo uma latinha. Interagindo com os moleques da ilha dele. O Sokeking, quando ele usa a máscara. A Nami debatendo com o Luffy. Antes da saga do Arlong. E como se ela fosse uma garota normal. Nossa, é incrível. Tipo. Olha isso. Só para vocês terem uma ideia. Não estou passando muito. Mas olha como isso é lindo, cara. É absurdamente lindo. Imagina um anime com esse traço. 100% assim. Com esse tipo de fluxo narrativo. Com esse tipo de transição de cenas. Com esse tipo de ritmo. Com essa atmosfera imersiva. O Sanji levando a porrada do outro lá. Com o Zeph, né? O Zeref. Alguma coisa assim. Sinceramente, cara. Esse AMV. É um dos melhores AMVs que eu vi na minha vida. Opa. Temos uma mensagem da escola aqui. Mas enfim. Um dos melhores AMVs que eu vi na minha vida. Muito. Mas muito. Incrível. Muito incrível mesmo. A Robin aqui. Com seus livros. Meio melancólica. Porque a Robin é extremamente melancólica. O Brook também. Com cara de masco. Com cara de Yankee, né? Ele fazendo a marcenaria de alguma coisa. Acho que. Não sei do que eu acerto. O Balloon e o músico. Nossa. A banda do Brook. São as cenas que são retranscritas, né? Pro cenário cotidiano. Pro cenário, digamos, mais slice of life. Não sai um pouco do universo de One Piece. Mas retranscreve os Mugiwara. Aqui na saga que eles vão resgatar. A Robin. Os Mugiwara no mundo real. Incrível, cara. Incrível. Sei que vocês estão vendo essas imagens. Quem for fã, cara. E ver isso aqui. Enfim. Repassar comigo essas imagens aqui. Repassar comigo esses momentos. Acho que vocês não tem como não se emocionar. O Bon Clay. Genial. Genial o Bon Clay. E o Arlong com a Vivi. A Princesa Vivi de Alabasta. Também aparece aqui fazendo pontinha. Eles se formando. Nossa. Dei sorte. Peguei todos os frames seguidos deles. Com o Diploma na mão. E é isso, pessoas. Realmente. Eu vou fazer um artigo sobre isso. Elogiando, é claro. Eu já não tenho nem palavras para descrever o quanto isso aqui me emociona. Esse MV é incrível. E eles tirando recordações do colegial. Como se estivessem formados antes. É genial. Eu estou dando sorte de novo nos frames. É genial. É genial. É tu faltar algum personagem, mas vocês veem no completo quando vocês verem o AMV. E cara, a música é linda também. A música do Bump of Sheikins é incrível. É uma baita música. O Bump of Sheikins é uma baita banda. Ah, ela consertou no chapéu do Luffy. Enfim, cenas nostálgicas recordando alguns trechos da obra original. Solapando. Ah, eles fazendo brinde. Nossa, é muito foda. Enfim, eu sou muito fã. E eu vou fazer o artigo sobre esse... Esse... Coitado da boa Hancock. Ele ficou comendo carne. E depois ele ignora, coitado. Enfim, eu vou fazer o artigo desse... Desse incrível AMV. Eu vou entrar numa jornada One Piece agora, por um tempo. Vocês vão ver. Se vocês acompanharam comigo aqui nos artigos ou nos reviews visuais mesmo. E esse foi... Esse AMV. É realmente incrível. Eu adoro mesmo. Adoro One Piece. Mas esse AMV também é foda. Eu adoro Bump. Eu tive o Bump of Sheikins. E é isso. Eu fiquei até meio embargado aqui. Mas é... Então, pessoas. Essa pegada não tem nem como descrever muito. Porque... É sublime o AMV. A animação é incrível. Pra quem é fã. É uma baita de uma recompensa. Uma baita de uma homenagem. Embora seja de uma propaganda originária do investimento. Uma propaganda de macarrão instantâneo. Não tem problema. E também é um comercial. Barra AMV. Também não tem problema. E eu não sei o que eu vou fazer do artigo. Porque eu vou falar mais ou menos o que eu falei aqui. E eu não sei nem como terminar o vídeo. Eu vou ter que terminar o vídeo antes. Então eu vou terminar esse vídeo. Recomendando vocês a verem One Piece que não viu. Ou leiam os scans. Não sei. Se não quiserem acompanhar 900 episódios. E os próximos vídeos vão ser só pra quem realmente gosta de One Piece. Então, paciência. Mas é isso, pessoas. Obrigado mesmo. E até um próximo Ficção em Debate. Com mais estrutura, provavelmente. Porque esse aqui não teve estrutura nenhuma. Foi só eu falando. E curtindo. As emoções que aquele AMV me transpõem. Porque eu amo. E gosto tanto de One Piece. Embora não seja bem o meu shonen preferido. É incrível. E é isso aí. Falou, pessoais, pessoas. Até mais. E, bom, falou.